O SENHOR esteja convosco! Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar primeiro a seus discípulos. Tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiver desdito na escuridão será ouvido à luz do dia. E o que tiver despronunciado ao pé do ouvido no quarto, será proclamado sob os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhas medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isto. Vou mostrar-vos a quem deves temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem cinco pardais por uma pequenina quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação. Palavra da salvação. Queridos amigos e amigas, caros irmãos no Episcopado, Dom Alberto, Dom Teodoro e Dom Irineu, caros irmãos no Sacerdócio, Diáconos, enfim, todo o povo fiel que está aqui. Eu gostaria de saudar a todos vocês, mas de modo particular gostaria de saudar o povo da nossa Diocese de Óbidos, que está aqui presente, mas também o povo que nos acompanha através dos meios de comunicação. Eu gostaria de saudar aqui o povo de Alenqueia, de Curuá, de Juruti, de Faro, Terra Santa, Orishimina e Óbidos. Vamos dar uma salva de palmas para todos nós. e também o povo que nos acolhe aqui, o povo de Belém, o povo que tem um coração grande, que acolheu Nossa Senhora de Nazaré, a todos que se encontram aqui, juntos conosco na Basílica, e também nos meios de comunicação, nos acompanhe também uma salva de palmas bem forte. Hoje nós temos aqui também presentes um grupo que é muito importante, são os catequistas e também os catequizandos. É tão importante para a nossa igreja que nós aprendemos e nós nos aprofundamos cada vez mais naquilo que é o ensinamento de Jesus. Deveremos saber realmente o que a Sagrada Escritura nos fala, qual é a verdade da fé, qual é a tradição. São tantas coisas bonitas que nós poderemos aprender na nossa religião. Sobretudo, aprender como viver como cristão e cristã. Então, também a este grupo que está aqui presente, através do Padre Antônio Luiz, também a nossa saudação a todos os catequistas e catequizandos. Hoje celebramos um grande santo, Santo Ignácio de Antioquia. É um dos primeiros santos que nós temos na nossa igreja e a festa nos lembra também da vida dele como o terceiro bispo, alguns falam terceiro, outros falam segundo bispo, de Antioquia, que fica na Síria. Com isso também gostaríamos de lembrar todo o povo, na Síria, no Irã, no Iraque, no Oriente Médio, que tanto sofre por causa de guerras, precisamos rezar muito para que haja paz no mundo inteiro. Ele, Santo Ignácio de Antioquia, foi um grande discípulo de Jesus Cristo, um grande bispo, que foi o bispo entre os anos de 68 até o ano 100, o 107, de Antioquia, e depois foi levado para Roma e morreu materizado, comido pelos leões. Ele, antes de morrer, prometeu que ele vai rezar para todos aqueles que se tornaram cristãos e que ele deixou para trás. Quando estava refletindo sobre este dado e sobre a vida de São Ignácio de Antioquia, eu logo pensei em Nossa Senhora, Nossa Senhora de Nazaré, Maria, porque o tema que nós temos este ano envia, ensina teu povo a rezar. E a gente se pergunta como que ela nos ensina também nos dias de hoje a rezar lá do céu. Ela reza por nós e nós rezamos para ela. Nós temos esta ligação tão estreita, tão profunda e nós poderemos nos perguntar, mas onde que eu vou experimentar esta oração? Onde que eu vou experimentar de rezar? Como que ela me ensina também hoje? Certamente nós temos muitas maneiras, mas também nós temos alguns lugares determinados onde que ela nos faz rezar e ela nos ensina a rezar junto com todo o povo. Ela nos mostra como nós poderemos realmente ter esta relação íntima para com o próprio Deus. E aqui é muito simples, nós encontramos ela aqui, aqui em Belém. Aqui ela nos ensina até a fé. ela é a manifestação da fé do povo. Assim eu li quando eu estava vindo para cá para a Basílica num grande autor, num grande catais onde que estava escrito isso na frente de um colégio. Então ela aqui é manifestação da fé. Nós aprendemos aqui, nós todos estamos aqui para rezar, não é? E nós aprendemos de rezar. Automaticamente se nós trazemos as nossas crianças aqui, os nossos jovens, nós mesmos, parece que nós cada vez mais nos aprofundamos nesta oração. Tantas pessoas vêm aqui na frente, bem próximo de Nossa Senhora de Nazaré. Tem pessoas que até jogam um beijinho para ela nesta íntima relação e amizade que nós temos para com Nossa Senhora de Nazaré. é uma fé. Nós associamos essa fé a todas as expressões que nós temos aqui através do sírio. O sírio é uma grande manifestação, talvez seja a maior manifestação do mundo, a manifestação da fé. São milhares e milhares de pessoas que vêm aqui no dia do sírio, mas também durante todo esse tempo em que nós estamos na festividade de Nossa Senhora de Nazaré. Nós aprendemos cada vez mais nós percebemos como nós poderemos avançar na nossa fé e como nós poderemos aprender com ela a rezar. Agora eu gostaria de ir para França, para Lourdes, Nossa Senhora de Lourdes. O que significa ela? É a esperança. Quantas pessoas que não vão para lá? Talvez entre nós já tem muitas pessoas que já fizeram uma visita em Lourdes e fizeram esta experiência de visitar a gruta onde Nossa Senhora de Lourdes como Imaculada Conceição apareceu. Eu mesmo pude ir lá com 17 anos quando ainda estava procurando a minha própria vocação. Não sabia bem o que Jesus queria, o que Deus queria de mim. Jamais pensei de ser um missionário aqui no Brasil porque eu sou agrônomo. achava que ia trabalhar só no campo junto com o gado e depois Deus chama. Ele tem um outro caminho e quando eu fui lá para Nossa Senhora de Lourdes em Lourdes mesmo eu já percebi alguma coisa que ela queria. Então aqui nasce a esperança. Quantas pessoas vão para lá para rezar na esperança da cura. Quantas vezes Nossa Senhora não cura sobretudo as nossas feridas que nós temos dentro do nosso próprio coração. Ela nos ensina isso através da oração. Depois vamos para Fátima. Quem já esteve em Fátima sabe que quando tem a grande posição na praça de Fátima o que a gente experimenta? Um grandíssimo amor. Nós experimentamos o amor materno de Maria. Ali nós aprendemos de rezar através deste aspecto do amor da caridade que nós poderemos nos doar cada vez mais. E Fátima é aquele lugar onde nós poderemos encontrar a nossa mãe. Como também aqui nós encontramos sempre a mesma mãe. Só que são aspectos diferentes. Então aqui em Fátima Nossa Senhora nos ensina de amar cada vez mais. E quando nós estamos aqui junto com Nossa Senhora de Nazaré ela nos ensina a nossa fé. E por isso nós estamos aqui. Vocês talvez possam perguntar mas tem outras maneiras também de encontrar a oração de Nossa Senhora. Sim quando nós rezamos o terço o rosário. Este ano nós temos inclusive atrás no manto dela um pequeno tercinho um terço onde que nós aprendemos de rezar saudamos sempre a Nossa Senhora saudamos com Ave Maria ela nos ensina com uma oração tão simples de nos aprofundar cada vez mais na oração cada vez mais ela nos ensina também nos dias de hoje como nós poderemos rezar e ela nos também ensina como nós poderemos transmitir essas orações para os nossos filhos e nossas filhas portanto tudo juntos vamos saudar a Nossa Senhora com Ave Maria Ave Maria cheia de graça Senhor e convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém